Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. É a quinta-feira, 12 de agosto, são 3 horas da tarde. Isso aqui é o centro de Campinas. Aqui é o acelerador Saraiva, aqui atrás. E eu vou entrar agora no Terminal Central, acesso ao Terminal Central. Eu vou virar a câmera para vocês entenderem. Então vamos lá. Eu aproveitei uma viagem para Campinas, uma viagem que eu precisava fazer. Eu vou mostrar alguma coisa aqui de um centro comercial popular que tem na cidade de Campinas. A gente falava aqui, quando eu morava um tempo atrás aqui, falava que era o shopping do pessoal menos abastecido. Mas vamos lá, tem muita coisa interessante. Eu vou fazer um tour, vou estar lá na frente, vou mostrar um pouco do que vem. Vocês vão ver que as pessoas abordam a gente, os vendedores chamam o tempo todo. É como se fosse um comércio de rua, porém é fechado. Tiveram vários problemas com fiscalização alguns anos atrás. E de um tempo para cá eles conseguiram dar uma regularizada, dar uma ajustada com a prefeitura. Mas sempre acontece algum problema aqui. Vamos lá, vou inverter a câmera e a gente vai dar uma volta lá dentro. Beleza? Então vamos lá. E aí tem muita coisa dos dois lados. Tem muito eletrônico, celulares. Aqui tem uma moça que vem de açaí tem muito tempo. Aí o pessoal que trabalha com celulares. Aqui tem bastante celular nesse pedaço aqui. Aí lá na frente a gente vai começar a chegar, vai ter confecção. Já começaram algumas lojas de confecção. Aí começaram as confecções. Aqui a economizar tem muito profundo. Games. Aqui. O pessoal que trabalha com... Aqui ó, quem gosta de ano é... Aqui ó, tem alguma coisa que tem aqui ó. O senhor não tem que ter confecção agora. Tô fazendo um vídeo. Deu os óculos aí ó. Vamos fazer o vídeo de você comprando então? Aí eu falei pra vocês que o pessoal ia abordar, né? Vocês não acreditaram. Ó, pra jogar e sair na televisão não vem, mano. É no YouTube, filho. Microfões. Mostra só uma panorâmica, tá? Tem gente que não gosta de aparecer. Aqui tem um salão. Se quiser fazer a unha, vem pra cá. Aqui a gente fala que é um centro de comércio popular. Aqui é a parte da alimentação, né? Açaí de novo. Eu tinha uma encomenda, né? Até agora eu não achei a encomenda. Então, pediram. Aí quem gosta dos irmãos metralha tá aqui ó. Conjunto de novo metralha, hein? Conjunto. Vai em conjunto? Aqui tem os tênis. Bom, isso aqui fica no terminal central na cidade de Campinas. Aí tem a parte de baixo ali que são celulares. Aqui tem umas coisas cabulosas aqui, ó. Vizinho chato, você compra um desse, ó. Você incomoda ele. Aí eu passei agora um pouco aqui, ó. O rapaz rabiscado aqui. Eu não achei, viu? O rapaz rabiscado aqui. Já vem aqui, já vem aqui. O pessoal deixou ali. Rapaz achou ruim ali. Aqui, ó. Ela desce, né? Vem do terminal central lá em cima. O pessoal foi embaçado. Aqui desce. A gente vai lá pra baixo na... Sentido 3 de Maio. Aí, lá tem um calçadão. E... Lá tem algumas lojas também. Aqui, antigamente, era uma rua. Tem que ter disposição pra andar aqui. E aí? Posso filmar você? Aí, ó. É que o pessoal achou ruim, né? Mas... É pra um canal do YouTube. Compre aqui, ó. Capicel. Pode vir. Aí, galera. Qual o canal da rua? É Álvares Machado. Álvares Machado. Número 787. Então, quem tá vindo aí do sul de Minas... Sul de Minas pra cá, pode procurar. Olha o cabelão. Cabelão de estilo. Isso aí. Eduardo Boa de Combinas. Aquele abraço. Valeu. Não tem problema. Eu tô acostumado a filmar bandido. Aí, outro deixou ruim. Aqui, Álvares Machado. Aqui, atrás da Costa Guiar. E aqui, já dá acesso a... Ao calçadão. Bom, lá embaixo, tem um outro. Tem um outro terminal. Que é o Terminal do Mercado. Também, várias barracas. E a última vez que eu estive em Campinas, esse terminal não tava coberto. Agora, eu tô vendo que tem... Eles fizeram lá uma cobertura lá. Mas, se o Forte é lá, a gente não faz tudo aqui. Vamos ver o que é que tem aqui. Bom, aqui é a famosa 3 de Maio. Na região central de Campinas. Com várias hojas. É cheio. Vai lá. Pra cá. Dá mais uma volta aqui no calçadão da 3 de Maio, em Campinas. Isso aqui é calçadão, né? Aquele que fizeram em Orofino. Por sinal, tá uma lástima, né? Você manda eu vou lá de novo. Vê o que é que tem de errado naquele calçadão lá. Vê se resolveram. Certamente, vou achar mais defeito lá. Vê o que é que é que é na hora. Vê o que é que é na hora. Bom, lá em cima. Não vou chegar até lá, não. É lá a estação ferroviária. Aqui o movimento já cai. Mas chega final de ano até que enche. Final de semana. Aqui, ó. Rua Francisco Glicério. E aqui começa a 3 de Maio. 3 de Maio de um lado, Costa Guerra do outro. E aqui. A Catedral de Campinas. Eu vou entrar lá um pouquinho pra vocês verem. Vou mostrar um pouco da Catedral. Aqui estão os PMs, né? Fazendo o trabalho deles ali. Então, aqui tem muito morador de rua também. Tem muito pedinte. É uma cidade muito bonita. Mas tem isso. Aqui, o Dom Nery. Gosto do Dom Nery. Deixa eu ver o que é que é isso. E alguns detalhes. Olha lá. Vou mostrar aqui pra vocês ali a base da polícia, né? Aqui as motos. Vamos lá. Vamos lá dentro da Catedral. Aí a fiscalização da Prefeitura, né? Esse daqui. Esse daqui é o largo da Catedral. Vamos lá dentro. Vamos lá dentro. Vamos lá dentro. A porta é bem grande Essa é a Catedral de Campinas Vou mostrar alguns aqui Tem Tudo com cadeado, né? Infelizmente A região aqui Onde a Catedral está É o centro da cidade Aqui a Pia Batismal Vou mostrar essa igreja Ela é muito bonita por dentro Catedral Metropolitana de Campinas Aqui a maquete A gente tem uma ideia de como ela é por cima Os entalhes, né? Os entalhes, né? Um confeccionário ainda A moda antiga Os nichos com algumas imagens do Santos Gente, é muito alto Onde a Catedral está E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Então vamos lá Bom, aqui é o altar Essa parte de baixo As celebrações são feitas aqui Vamos lá Eu pedi autorização para chegar até ali Então não pode Não pode passar da corrente para lá Mas olha aqui Onde vem da sua religião Quando você entra num ambiente desse Parece que tudo muda, né? A gente fica Pode chegar até na corrente Aqui o presidente da celebração Senta aqui Os auxiliares, né? Os auxiliares, né? Assim é o couro Aqui Tem Pokimai 5 6 2 4 3 3 4 5 6 18 20 O auxílio para os pobres de Santo Antônio 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 É... O auxílio para as pobres de Santo Antônio O header da persecução O desconecido Aqui é o Setor Veterinário Ali são os atendimentos São pessoas autorizadas E uma hora com calma Pra marcar com o olho aqui A jiboia Aí Beto Albuquerque Bom, a jiboia não tem veneno Inclusive tem aí Autorizações pra algumas pessoas Pra conseguir ter jiboia em casa Com o bicho de estimação Ó, aqui tem arara canindé Arara piranga, tucano Mutum cavalo Jacupemba Arara híbrida, vamos ver Esgarrado ali Aqui são os mais barulhentos aqui do local, né? E ó, gente, tem residências ali do outro lado Então o bosque, ele De um lado ali Tem uma avenida, né? Uma rua que desce Sai ali no estado do Guarani Até galinha da Angola Fazão Pavão Fazão coleira Galinha da Angola Fazão de pavão azul E outra cutia É o que mais tem aqui É cutia Elas ficam soltas Corujinha de orelha A receita vazio A receita vazio Irara Só foto, né? Pra estar escondida Tá lá dentro Já guatirica Olha lá, essa dá pra ver Olha lá Um gatão Hora da janta ali Olha lá Aqui, ó Tem um solto Tá em cima Escapou pra algum lugar Ah Ali é um gato doméstico, viu gente? Não é bicho de fora Não é selvagem não Aqui, tem algumas Alguns pescetacílios Aqui Filiquito Rei Maracanã Verdadeira Uma parte escura, né? Fechada Provavelmente É a época de Lidificação Pra apagar o verdadeiro Curica Tem ararinha ali também Tem muita coisa pra explorar aqui Dá pra gente fazer Uma matéria bem legal Falar com os veterinários Marcar com eles E vir com calma Ok, gente Encerrando o Meu passeio aqui Por Campinas Aqui no bosque Do Jequitibás Vamos marcar uma hora Com calma Ver se eu consigo agendar Com A administração do parque Do bosque Já que tem uma placa lá Dizendo que é pra falar Com os veterinários Que pode ir falar com eles Que eles vão ter prazer Em conversar com as pessoas Vamos marcar uma hora Pra eles Fazerem um tour Com a gente Mostrar Cada recinto A particularidade De cada animal Ver se a gente faz isso Então, agora sim Vou pedir pra você Se inscrever no canal Quem não é inscrito Ativar o sininho aí Compartilhar Dá seu like E agora Vamos pegar a estrada Para o Rufino De moto 120 quilômetros Daqui a pouco eu tô em casa Aí A gente volta a se falar A qualquer momento Até mais Valeu Tchau Canal Sul das Gerais Dentro da notícia Tchau Tchau Tchau